Bem galera, tudo bem com vocês? O assunto de hoje, pessoal É frango ao molho Tem uma coisa que eu não gosto Essas panelas com cabo de ferro Comprei no Maranhão, tem que usar um pano Eu tenho outras também aí, pessoal Com cabo de madeira Essa aqui, ó Tem cabo de madeira Vou tirar esse cabo aqui Porque é um cabo de madeira Esse aqui eu trouxe do Maranhão, da cidade de Bacabal Amanhã conhece Bacabal? Amanhã morou em Bacabal? Com quem? E foi? Eu só lembro de pai ainda A senhora não lembra em Bacabal não Só lembro do meu pai Agora estou ludo Olha galera Pessoal, o assunto de hoje é como fazer Um peito de frango ao molho Pessoal Ao molho que a gente fala A gente bota um pouquinho de vinagre De maçã Olha Já vou colocar aqui um pouquinho de vinagre de maçã Que eu gosto, galera Tem que ser de maçã Vinagre de maçã Qualquer marca aí, viu? Eu boto assim, pessoal Para tirar o rabuz do Rabuz do frango Ah, meu pariu Já foi bem lavado Com limão Mas agora, galera Eu gosto tanto de vinagre de maçã Que eu coloco Pessoal, se eu esqueci essa panela Eu me queimo Eu coloco assim, pessoal Um pouquinho de vinagre de maçã Aqui, pessoal É só a aguinha Do frango E o vinagre O frango soltou aquela água Está na hora de você colocar um pouquinho de água Para você deixar ele cozinhar E depois colocar o que? Pimentão Colocar batatinha E chuchu Vai ser um frango Que eu vou fazer, viu, galera? Com batatinha e chuchu Eu já coloco E pimentão Eu já coloco E também coentro Olha O coentro Olha Três batatinhas e chuchu Pimentão Já estou aqui cortadinho O que é que a gente faz? Coloco um pouquinho de água Se você colocar muita água no frango, pessoal Estou pegando a água aqui Se você colocar muita água no frango Fica aquele frango aguado É só esse pouquinho assim Por quê? Porque a gente vai deixar aqui, ó Com aquela panela aqui Cinco minutinhos Certo? Cinco minutinhos aqui E vou explicar a você Antes de colocar a tampa O que é que tem aqui o tempero Sal a gosto É... Para refogar Tem quatro dentes de alho grande Quatro dentes de alho E tem, pessoal A gente só gosta de usar aqui em casa Manteiga da terra Qualquer manteiga você usar aí da terra Essa aqui é do Ciridó Lá do Rio Grande do Norte, certo? De Caicó Na região de lá Eu gosto muito da manteiga de Caicó Certo? A carne de sol Tem até uma música minha de Caicó Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra Caicó Em Caicó eu nunca, nunca fico só Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra Caicó Em Caicó eu nunca fico só Lá tem uma festa bacana É a festa de Santana Eu vou pra Caicó Em Caicó eu nunca fico só Isso é só brincadeira Isso é só brincadeira Isso é só música, viu pessoal? Mas nunca namorei com ninguém de Caicó Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra Caicó E terminou hoje, viu? A festa de Santana Hoje é 1º de agosto Amanhã? Não, termina amanhã Hoje é 31, é? Eu não sei não Pessoal, termina dia 1º de agosto A festa de Santana Como eu já vendei muito CD na festa de Santana Então vamos se ligar aqui na parada Aqui como se diz o homem Se liga aí, mano Liga aí, mano O que você quer? Olha pessoal, aqui tem É Pimenta do reino Certo? O tempero seco Que é a pimenta do reino Diga aí, mãe, o meu nome O que é que tem mais? Cominho E tempero seco Cominho de seco Tudo misturado Aí vem um pouco de colorau Certo? E o pessoal, colorau Agora aqui A gente deixa cozinhando Por 5, 6, 7 minutos Aí depois a gente coloca mais água E vamos colocar as verduras Vai ficar uma delícia E a gente volta já Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pra Caicó Em Caicó eu nunca, nunca fico só É, eu fico com o povo lá Com o povo que gosta de mim Da igreja, né Da igreja de Santana Meus irmãos católicos lá Cristãos, né Rapaz, teve uma senhora E disse Moço, eu sou evangélica Mas eu tive um sonho Que se eu viesse Pra fecha de Santana Eu ia ser curado E vim pra fecha de Santana Tá vendo aí, pessoal? Quem tá doente Procura Todas as religiões E a pessoa é curada, viu? Fecha de Santana É uma benção Pessoal E aqui não é conversa De menino buchudo, não, ó Toda essa roupa aqui Que está na máquina, ó Eu lavei e foi na mão A gente chegou de viagem, ó Lavei na mão Eu boto tudo ali, ó Lavo na mão ali primeiro Pra tirar o sujo Depois eu jogo na água Na água, ó Jogo na máquina Coloca esse sabão Que eu gosto aqui Urca, ó De estar se acabando, pessoal, ó De cinco litros Que eu gosto Boto a maciante E deixa aí, ó Ah, fiz tudo isso já Olha a segunda roupa Que tem lá, ó Olha os panos de prato Que eu vou botar pra limpar Tudo e lavar já, já Tá tudo aí Aqui é luta, pessoal Aí tá dizendo Que homem não trabalha Homem não trabalha Aí, pega aí Que homem não trabalha Tem a coxa de manhã A coxa de frio Lá pra Maria, ó Tá ali a coxa de frio Pra gente lá Dormir no posto de sapinho Né, manhã? Manhã gosta, pessoal Lá do posto de sapinho Ponto, pessoal Cinco minutinhos Sete minutinhos É você ver que Ó, pessoal Ó Panela fica assim, ó A tampa da panela Olha, pessoal Você sabe que toda panela Tem a sua tampa Você que é solteira A mulher é solteira aí Ora ao Senhor Deus envia pra mim Um homem fiel Pois é A tampa pro seu tacho aí Toda panela tem a sua tampa Que Deus te dê Um homem fiel Um homem bico Um homem trabalhador Um homem que saiba cozinhar, ó Quando a senhora tá no trabalho aí O marido tá assim Cozinhando igual a eu, ó Procura um homem assim Se o homem não cozinhar Se ele não lavar Passar, engomar e cozinhar E tiver sua renda Ele não serve não, viu De jeito nenhum Qual é a minha renda? É a renda que o Senhor dá Amém? Graças a Deus Galera, tá quase cozinhado Agora, ó Vamos colocar agora aqui Pimentão Galera Frango sem pimentão Ave Maria Eu faço igual as mineirinhas Um abraço pra vocês aí, viu Mineirinha Vocês das Minas Gerais Que sabem fazer um franguinho na panela Uma delícia, ó Paraibana aqui também sabe fazer, viu Mineira E é diferente de vocês, viu Agora vamos colocar chuchu Que é bom pra pressão Pra quem tem pressão alta Esses verdinhos É chuchu Os mais claros É batatinha Ou batata inglesa Como você queira aí Olha, ó Agora Você coloca aqui, ó Aí nessa hora aqui Muita calma Nessa hora Você tem que colocar Só um pouquinho de água Claro, né pessoal Porque esse pouquinho de água Eu vou tirar aqui Já vai ajudar Cozinhar o frango E também Cozinhar aqui, pessoal Ó Você não pode exagerar Ó É só isso, ó Não coloca esse restinho não Tudo Tudo E mais É veneno Aqui, pessoal Ó É o suficiente Aqui é o suficiente Para você Concluir O seu franguinho na panela Você que vai casar, viu Se a mulher não souber Fazer um frango desse Ei, meu amigo Não case com ela não Você vai passar fome, viu Case não Procura outra mulher Ela pode ser uma médica Mas se não souber fazer Um franguinho na panela desse Dê adeus pra ela Ela pode ser médica Caso com a mulher da roça Que é melhor Ó E aqui, ó Ó a máquina aí Trabalhando Trabalhando a máquina Eu vou colocar outra roupa ainda Ainda vou lavar aquelas bermudas Na mão Isso aqui de manhã também Essa manta E depois vou colocar aqui dentro Na máquina É desse jeito Pessoal, depois de 10 minutos, ó Aí você vai olhando Se a batatinha Ó Não Nem o chuchu ainda Tá cozinhado Então você deixa aí, ó Aquela água que eu coloquei Aquela água que eu coloquei Pessoal Foi o suficiente Certo? Então você deixa abafado Eu acho que não faz 10 minutos Faz uns 5 A 7 minutos A gente tampa E aqui é o seguinte Pessoal, olha aqui, ó Minha mãe Não quis de jeito nenhum Lavar os troços Eu não gosto de secador Secador fica Colocando água na pia ali E já deu vazamento Pro outro lado do apartamento Temos que passar ali, pessoal, ó Temos que passar ali, é Rejunto Então, ó Pra você ver como é a luta aí, ó E não é brincadeira não Ó aqui como é, ó Aqui Eu gosto de sabão em pedra Também Eu não gosto de lavar as coisas Sem ser com sabão em pedra Eu lavava em minha irmã Lá no espetinho Eu ajudava lá, pessoal E se, meu Deus Se eu tivesse sujo Alguma coisa Minha irmã Aí você bota uma aguinha assim, ó Pra você ver se tá limpo Mas tá limpo Mas tem que passar aqui, ó Tem que passar o gobril ainda Depois vai a segunda vez aqui, ó Por fora Tem que lavar bem lavadinho, pessoal Lá no espetinho 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 Que aqui é preto Da panela mesmo Ó aí Vamos embora E eu gosto de colocar assim, ó Vamos embora Daqui a pouco o frango tá pronto aí A marca ainda tá lavando lá Pra deixar a roupa no varal já, já Eu sozinho dentro de casa Pra fazer café Pra fazer café, almoço, janta Cuidar de manhã Lava a roupa Lá varrer o banheiro Lá varrer a casa Um apartamento Pra passar o pano Dizem que eu não trabalho ainda Ô família Grande família Pessoal Vou revelar um segredo pra vocês Da culinária Olha Você pega o coentro Você Bota três pincos de água sanitária Numa bacia Bota o coentro dentro Depois você lava Corta aquele excesso Aquele galho duro Pessoal do coentro Lava Né Aquela parte vem com um cordãozinho amarrado Corta dois dedos pra cima E joga fora Aí você lava E vai picotar, ó E bota no congelador Depois, pessoal, ó Você faz isso, ó Presta atenção, ó Esse é o coentro Congelado, pessoal E aqui é o suficiente Pra você botar aqui em cima E deixa aí Dá uma mexidinha se você quiser Pessoal, já provei aqui A batatinha Então o chuchu Já tá legal Então o frango, ó Pedir pra minha mãe provar Ver se ela adota Nunca gosto de provar Mãinha Ver se o franguinho tá cozinhado Aqui tá uma bagunça Rupiço Não olha a bagunça Olha meu computador Ninguém nem vê o teclado, ó Cadê? A bagunça Cadê o teclado? Olha aí, mãe Tá quente Prova aí Tá gostoso? Bem cozinhado Tá bom, mãe Então, pessoal Depois de 10 minutos Você colocou O chuchu E a batatinha Pessoal O chuchu e a batatinha Já está pronto Pessoal, ó Já está pronto O franguinho Certo? Essa é a nota 10 Agora, pessoal Gosto de provar O caldinho Pessoal Eita, pessoal Nem vou mostrar Eu provando Vou só pegar E provar, viu? Quem quiser olhar pra mim Não olha, não Olha, pessoal Olha, galera Ó E agora? Eita, pessoal Só esse caldo Por cima do arroz Tá uma delícia Ai, meu Deus Que delícia Ô, Jesus Hum Será que você, mulher Sabe fazer um franguinho Na panela Igual a minha, sim Diga de onde você é Qual é a sua cidade Você aí Gaúcho Você que é gaúcha De passo fundo pra lá Ou de passo fundo pra cá Você é de Beraba Berlândia Da Bossa de Araguari Você faz aí Você é de Giparaná E Quemes Porto Velho Vilena Cacual Você é de Rio Branco No Acre Você é de Do Cruzeiro do Sul Chapuri Boca do Acre Estive lá Estive também Tabatinga Estive também Humaitá Só não fui pra Manaus Pra não pegar aquela barca lá Aquela balsa Deus me livre Não conheço Manaus Mas você que é de Rondonópolis Cuiabá Brasília Goiânia Anápolis Nerópolis Tudo eu conheço Bacabal Timão Caxi Barrado Coda Piritoró São Luís Teresina Picos Ei Tudo eu conheço isso aí Viu Sergipe Lagarto Alagoas Menino A Feira do Rato Lá em Maceió Tem Um franguinho desse Tchau galera Deus abençoe Tchau tchau Quinze minutos Isso é uma vergonha É muito tempo Mas vale a pena Tchau galera Tchau tchau Um abraço do cantor Normando Gonçalves Coloca aí quem conhece O Normando Gonçalves Lá do Juazeiro Do Padre Ciso Um abraço galera Tchau Sou eu Beijo Tchau tchau Simbora